Olá, eu sou a Estela. Sou enfermeira responsável aqui pelo Centro de Materiais e Esterilização do Grupo Santa Joana. Aqui nós fazemos todo o processamento de materiais que são utilizados nos três hospitais, na Promadre, no Santa Maria e no Santa Joana. Vamos conhecer nosso setor? Sejam bem-vindos! O Centro de Materiais e Esterilização tem que seguir um fluxo unidirecional. Ele começa no recebimento dos materiais usados até a distribuição para um novo procedimento. Então ele começa pela limpeza, preparo, inspeção, montagem, esterilização, armazenamento, até a distribuição do material. Vamos lá ver? E o que é o processamento de materiais? Ele é o recebimento de todos os materiais que foram utilizados nos nossos pacientes, a higienização, o preparo, a esterilização, o armazenamento e a distribuição. E nós vamos ver isso passo a passo, com o carinho que nossos colaboradores desenvolvem esse trabalho. Meu nome é Patrícia, eu sou técnica de enfermagem no Grupo Santa Joana há sete anos. Aqui começa o cuidado com os materiais utilizados nos nossos pacientes. A higienização e extensão, peça por peça, é realizada normalmente. E após concluída em equipamentos de limpeza, temos também o cuidado que abastece todo o CME, onde são realizadas periodicamente análises para garantir que esteja livre de impureza. E após concluída em equipamentos de limpeza, Meu nome é Priscila, sou técnica de enfermagem e trabalho há dois anos no CME do Grupo Santa Joana. Após a higienização dos materiais, eles são novamente inspecionados para avaliar a integridade, eficácia da limpeza e montagem dos kits cirúrgicos. Meu nome é Valguíria, sou enfermeira e trabalho no CME do Santa Joana há 20 anos. Para segurar nossos processos, testes de limpeza e esterilização são realizados diariamente. Música 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 Olá, meu nome é Juliane, sou técnica de enfermagem e trabalho há um ano no CME. Após a montagem dos kits, o material é condicionado em raques próprios, que garantem a penetração do vapor em todas as partes do instrumental cirúrgico. Música Olá, meu nome é Priscila, trabalho há nove anos no CME do Santa Joana. Após o processo de limpeza, inspeção, preparo e esterilização, os materiais ficam armazenados aqui neste arsenal. Daqui, seguem para os setores onde serão utilizados. Estes seguirão para o centro cirúrgico do Santo Joana. Música 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 E para garantir o sucesso de todo esse processo, nós temos uma equipe que passa por treinamentos constantes, seja de reciclagem ou por novas aquisições de equipamentos ou materiais. Desde 2018, o hospital adquiriu um sistema de avaliação do instrumental cirúrgico. Após cada procedimento, os cirurgiões que frequentam o nosso hospital, eles avaliam o nosso instrumental cirúrgico. E desde que essa ferramenta foi implantada, essa ferramenta de gestão que nos auxilia tanto para melhorar nosso processo feito do CME, o CME tem atingido médias nos três hospitais de 98% de satisfação. E esse sucesso depende, é claro, de uma equipe engajada, de uma equipe comprometida, de uma equipe que faz com carinho e que cuida com carinho de cada etapa desse processo. Obrigada, equipe. Música Música Música